A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, olha eu aqui mais uma vez, né? Para trazer uma palavra do Senhor para a vida de vocês. Eu espero muito, mas muito mesmo que Deus fale em cada coração aqui. Eu já quero agradecer, né, nos comentários do último vídeo, que vocês comentaram lá coisas maravilhosas, né? O Senhor falou com cada um de vocês. Eu creio que esse propósito do Senhor não foi em vão na minha vida. E através de mim, muitos de vocês serão alcançados pela palavra santa do nosso Deus. Aleluia, né? Então, muito obrigada a todos que estão aqui comigo nesse momento, né? Para assistir mais um vídeo aqui falando do Senhor. Mas eu quero sempre, gente, que eu venha trazer a palavra, sempre fazer uma breve oração para que o Senhor esteja me direcionando e abençoando cada um de nós, tá bom? Você que está aqui nesse vídeo, que precisa de algo da parte do Senhor, um milagre, né? Uma cura, que Deus abre uma porta de emprego, que o Senhor vem estar transformando alguém da sua família, salvando alguém que está perdido, alguém que se afastou, alguém que, né, se desviou. Que você possa estar colocando aqui os nomes no comentário desse vídeo, tá bom? Que a oração que eu fizer aqui, ou até mesmo quando eu estiver apresentando ao Senhor esses propósitos, né, em oração de jejum. Então, assim que eu estiver orando, né, por todos os propósitos de vocês aqui, na abertura ou no encerramento desse vídeo, Então, os nomes de vocês estando aqui, eu creio que Deus vai alcançar cada vida, né, que está aqui. Porque eu não tenho como mencionar o nome de todo mundo, gente, mas deixa o nome aqui, crendo que o Senhor vai te dar a vitória, tá bom? Naquilo que você precisa. Então, vamos fazer uma oração inicial para começarmos. Deus amado, meu Deus querido, meu Deus santo, justo e fiel, Deus criador dos céus e da terra e tudo que neste mundo há, ó Deus, mais uma vez na tua presença eu quero te engrandecer, Senhor, reconhecer, Deus, tua soberania e o teu poder. Ó meu Senhor, o Senhor é o Deus que opere em nosso meio, Pai, trazendo para nós vitórias, o Senhor, daquilo que não podemos alcançar, Senhor. E por isso estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, aclamar a tua presença, ó Deus, e pedir ao Senhor aquilo que nós não podemos fazer. Continua se abençoando esse canal, todas as pessoas que estão aqui presentes agora, os que vão entrar depois e ver esse vídeo, Deus. Alcança as pessoas com a tua presença, com a tua palavra, que venha tocar no mais profundo de cada coração, Senhor. Tu sabe, Deus, a necessidade de cada um que está aqui, Senhor. Muitos aqui vêm pedir, Senhor, pelo casamento, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o Senhor, repreendendo brigas, contendas, separação. Ó Deus, divórcio, Senhor, que o Senhor esteja, assim, dando paz, alegria e união nesses casamentos, meu Senhor. Entra com providência, Pai. Que o Senhor possa estar ouvindo o clamor do teu povo que está precisando de uma cura, Senhor. Que precisa de um milagre, Pai. Que o médico já desenganou, Senhor, mas tu é o Deus que não desengana ninguém. Quando o médico diz não, o Senhor diz sim. Por isso, entra na vida das pessoas que estão, a Deus, com alguma enfermidade aqui, Senhor. E que precisa do teu auxílio, Senhor. Vem em socorro desse povo, Senhor, que clama por ti, que necessita de ti, ó Deus. Que tem sede do Senhor, meu Deus. Ó, meu Senhor amado, também te peço, Pai, que o Senhor esteja, assim, entrando nas causas, Senhor. Que estão aí, Senhor, esperando uma resposta, Senhor. Causas judiciais, Senhor, na justiça, Pai. Pessoas que precisam de uma vitória, Senhor, de um milagre que não têm conseguido, Senhor, porque o inimigo tem travado. Mas o Senhor é o Deus que destrava, Senhor, e dá a vitória ao povo teu. Também te peço, Deus, visita os leitos dos hospitais, Senhor. Dando saúde, levantando dali e trazendo de volta para os seus lares, meu Senhor. Ó, Senhor, também te peço que o Senhor esteja visitando, Senhor, Israel, meu Pai. Ela é uma cidade abençoada por ti, escolhida por ti, é o teu povo ali, Senhor. E eu sei que o Senhor guerreia por eles, meu Pai. Mas a tua palavra tem se cumprido ali dentro, meu Deus. Quando a tua palavra diz que levantariam-se contra Israel. Mas Israel é o teu povo escolhido, o Senhor jamais abandonará eles, meu Deus. Tudo vai acontecer conforme a tua palavra, Senhor, conforme o teu querer. Mas dá força ao teu povo, dá ânimo, Senhor, para que eles venham, Senhor, buscar a tua face, mesmo em meio à guerra. Deus amado e querido, que eles tenham, Senhor, cada vez mais fé em ti e naquilo que o Senhor prometeu para eles, meu Pai. Meu Senhor, fica conosco, Senhor. Nos distrui, Pai, e me capacita, que de mim nada tem a oferecer ao teu povo, mas o Senhor é o Deus que me usará. Eu creio, Senhor. O Senhor não me chamou para esse propósito em vão, mas para que vidas fossem alcançadas pela tua palavra. Deus, faz o teu querer em minha vida, fala com o teu povo nesta hora, em nome santo de Jesus. Amém. Nossa, quando a gente fecha os olhos para orar, né, e a gente se entrega na oração, parece que a gente está flutuando, sabe? Quando eu abro os olhos, assim, é uma coisa tão gostosa, eu sinto uma paz tão interior, assim, sabe? Uma paz que vem de dentro para fora, que eu não sei explicar. É muito bom orar, conversar com Deus, né, gente? Ainda mais assim, apresentando todo esse trabalho aqui que Deus me direcionou. Amém? Então, gente, a palavra que eu estudei, né, recentemente, eu orei e pedi ao Senhor, né, foi em Lucas 13. Vocês já abram a Bíblia de vocês em Lucas 13. E o versículo é o de número 22 a 30, tá bom? Gente, eu tenho essa Bíblia aqui, ó, ela é bem velhinha. Tem essa aqui também, ó, que é mais nova, né? Mas eu gosto dela porque as palavras contidas nela é de mais fácil entendimento. A de lá é um pouco mais difícil de entendimento. Então, nem todo mundo, né, tem um bom entendimento com algumas palavras que aparecem naquela de lá. Ela quer dizer a mesma coisa, só muda as palavras, tá bom? Mas isso aqui é de fácil entendimento, eu vou ler nela. Então, Lucas 13, 22 a 30, que diz assim, Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse, Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora. batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então, vocês dirão, Comemos e bebemos contigo e ensinastes em nossas ruas. Mas ele lhe responderá, Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês, que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Gente, que palavra é essa de Deus, né? Uma palavra impactante, forte, uma palavra dura, mas necessária, né, gente? Nos dias de hoje que estamos vivendo, precisamos, quando lermos a palavra, pedir a Deus discernimento espiritual para entender o que ela quer nos informar, o que ela quer nos orientar, né? E realmente, nesses últimos dias, né, as pessoas, elas querem ser as primeiras no reino de Deus, só que elas agem de forma que não agrada o Senhor. Que não venhamos querer ser os primeiros, para que nós não sejamos os derradeiros, né? Que venhamos sempre estar ali, ó, na dispensação do Espírito Santo de Deus, na busca do conhecimento pela palavra, para que venhamos até parecer ser os últimos, mas, com certeza, seremos os primeiros. Aleluia! Glorificado, exaltado, agradecido, é o nome santo do Senhor para sempre. Que palavra boa, né? Uma palavra de exortação, uma palavra que nos mostra o que está reservado para aqueles que, aqui, praticar a maldade e não se arrepende, né? Vão até dizer que buscavam a Deus, que serviam ao Senhor, mas ele vai dizer que não conhece. Imagina só uma coisa dessa acontecer com você, comigo, né? Então, que possamos nessa hora começar a refletir as nossas atitudes aqui na Terra, nossas ações, né? Nosso modo de viver, de agir, de pensar, de falar, de tudo. Porque em toda nossa forma de viver, temos que viver para a glória do nome do Senhor. E com certeza, meus irmãos, essa palavra aqui é uma palavra de despertamento para nossas vidas, né? Nessa hora. E eu coloquei aqui como tema dessa pregação aqui hoje, assim, te levanta hoje. Aleluia, Jesus! Te levanta hoje. Não é amanhã, é hoje, é agora, né? Se você está prostrado diante de uma situação, que você não venha ficar prostrado, porque o Senhor não te chamou, o Senhor não te escolheu para que você se prostrasse, abaixasse a sua cabeça e desistisse, estagnasse num tempo aí, né? Mas Ele te chamou para um compromisso com Ele, com seriedade. Vocês têm que entender uma coisa, tudo que nós for fazer tem que ser para a honra, a glória do nome do nosso Deus. Nunca para a nossa própria exaltação, porque não agrada ao Senhor que nós venhamos nos vangloriar de nós mesmos, das coisas que temos, que fazemos, né? E do que somos. Mas devemos sempre nos gloriar no Senhor. Aleluia, Deus! Glória, teu nome santo! Tu és maravilhoso, meu Senhor! Se faz presente aqui conosco, Pai, fala para o teu povo, meu Deus! Aleluia, Jesus! Então, por intermédio dessa palavra, eu entendo que o Senhor está nos despertando a lutar, né? Para consertar as nossas veredas no pouco tempo que nos resta aqui na Terra, né? Para que possamos chegar lá e não ser excluídos, como essa palavra falou aqui, que muitos serão excluídos, né? Que venhamos consertar a nossa vida, colocar ela no altar de Deus, direcionada pelo Espírito Santo, mudando toda a nossa forma de viver aqui na Terra, que possamos fazer tudo o que pudermos e tiver ao nosso alcance para que nós sejamos aceitos pelo Senhor. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! E esse tempo que é o tempo presente que nós vivemos, que nós temos para nos consertar diante do Senhor de que Ele venha, é o tempo da graça. Meus irmãos, vocês sabem o que é o tempo da graça? Quem sabe, responde aqui no comentário se você entende o que é o tempo da graça. O que quer dizer a palavra graça? Graça, gente, quer dizer favor imerecido, não é merecido. Nós não merecemos porque somos vários pecadores, descendentes de Adão e Eva e nós nunca deixaremos de pecar, porém, precisamos, né, vigiar, pecar hoje, repete o pecado amanhã, peca amanhã, repete o pecado depois, a Senhor perdoa, peca do mesmo pecado várias vezes seguidas e sempre pedindo perdão a Deus achando que o Senhor Ele vai te perdoar, né? Ele te perdoa, perdoa, mas você precisa se arrepender quem se arrepende e não repete o mesmo erro. Porque quando a mulher adulta pecou, ela foi julgada pelos acusadores dela que estavam todos ali presentes, né? e todos pegaram uma pedra para apedrejar aquela mulher porque na época era costume, né? Era lei, né? Quem pecasse, né, adulterando, tinha o direito de morrer apedrejado, né? Olha que morte terrível, era o castigo do pecado e todos pegaram uma pedra para atirar naquela mulher, né? E ela foi até Jesus, eles levaram ela até Jesus, mas Jesus não a condenou. Quando aquela mulher é levada até Jesus, Jesus não acusa ela, mas Jesus dá uma chance para aquela mulher e ele olha para aquele povo todo que está ali reunido, querendo apedrejar aquela mulher, como se eles fossem santos, né? E aí ele fala, quem de vocês não tem um pecado que atire a primeira pedra? E aquele povo se envergonhou ali e foram jogando as pedras no chão ali, abandonando as pedras e não tiveram coragem de apedrejar aquela mulher porque quando eles se analisaram, né? A palavra de Deus diz examinar o homem a si mesmo e quando eles se analisaram, eles viram que eles tinham muitos pecados também e quem era eles para julgar e apedrejar aquela mulher como forma de punição, né? Então o Senhor veio trazer uma solução, Ele veio trazer salvação, esperança na vida daquela mulher e aí está pensando que Ele falou, pode ir, mulher, tu está ali dos teus acusadores somente? Ele falou isso, mas Ele falou mais, Ele falou, vá e não peques mais porque adulterar ela não poderia mais, né? E o Senhor mandou ela ir e aqueles acusadores não fizeram nada com ela. A condição do Senhor nos perdoar é que a gente primeiro se arrependa de verdade e a segunda é que a gente não ergue de novo naquele mesmo ano. Nós podemos até cometer outros pecados, mas que não seja o mesmo pecado. Não estou incentivando ninguém a pecar, gente. Eu estou falando que nós somos falhos, pecadores e ainda que nós queremos, não conseguimos ficar 100% limpos do pecado, mas ali aquele pecado terrível, né? Aos olhos do Senhor ela não ia cometer mais, ela teve a chance que possamos pensar assim, né? Que nós possamos não agir dessa forma, né? Repetidamente aquele mesmo erro. E assim somos nós, né, gente? Precisamos sim obter o perdão do Senhor cada dia, mas além de pedirmos perdão a Deus em nossas orações, precisamos nos desforçar em renunciar ao nosso pecado. Não adianta só falar Deus me perdoa, eu não quero fazer mais e depois fazer. Então que a gente venha renunciar, que a gente venha lutar para que não venhamos repetir os mesmos erros, né? Porque a palavra de Deus nos deixa bem claro que apesar de estarmos dentro da igreja buscando o Senhor, né? Se estivermos cometendo coisas que não agradam o Senhor, podemos até estar lá dentro da igreja servindo ao Senhor, participando de tudo, mas não seremos salvos naquele grande dia. Então precisamos exigir muito com nossas atitudes, né? Então por isso que eu coloquei o tema Te Levanta Hoje, porque o Senhor te chama para tu te levantar hoje desse lugar de comodismo, né? Desse lugar de aceitação do pecado. Então que vocês venham se levantar e dizer Deus a partir de hoje, Senhor, eu vou lutar contra isso aqui, Senhor. Se é isso que está me afastando de Ti, porque a Bíblia fala que o pecado é que afasta o homem de Deus, somente o pecado. Então que possamos ter essa convicção que não é lícito a gente ficar pecando, né? Desmoderadamente, né? Então te levanta hoje, né? Muda de vida hoje, vai para o caminho do Senhor hoje. O Senhor te chama, Ele te escolheu, Ele quer te alcançar, Ele quer te transformar, mas a transformação de Deus em nossas vidas, meus irmãos, depende de nós, sim. Não depende do outro, depende de nós. Então que nós venhamos colocar nossa vida à disposição do Senhor, porque não adianta falar Deus me transforma e continuar ali no erro. Você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte. Então que nós venhamos mudar nossas atitudes, né? E viver a palavra. E a palavra de Deus, ela é muito clara em muitas passagens onde diz o que a gente deve e o que a gente não deve praticar. Então pratica o erro e vive no erro quem quer. Porque quem lê a Bíblia sabe o que é certo e o que é errado. O que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E ainda que tudo esteja cooperando para que você venha parar, sabe? Ainda que tudo esteja direcionando você a desistir, não apoie-se nisso. Se apoie em Cristo, num alvo que é Jesus. Ele tem vitória para nossas vidas, meus irmãos. Basta a gente crer. Sabe o que significa fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem com esses olhos aqui, mas se esperam. A gente acredita no Deus que fez os céus e a terra mesmo que a gente nunca o viu. Isso é fé. Tipo, eu quero muito ter um carro tal. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condição, mas eu vou materializar na minha mente. Jesus, eu creio que eu vou ter esse carro, Senhor, um dia. Isso é fé. E um dia ele pode realizar. Em várias outras questões da nossa vida, sabe? Sentimental, conjugal, espiritual, material, em todas as áreas da nossa vida. Se a gente materializar em nossa mente, assim, aquilo que nós desejamos ter do Senhor e buscar e orar e viver uma vida com Deus, com certeza, um dia nós iremos alcançar. Mas é porque tudo é no tempo de Deus. Eu já desejei tantas coisas e alcancei por intermédio da bondade do Senhor, né? Precisamos pedir sabedoria, força ao Senhor para que nós possamos firmar nos caminhos dele, nos propósitos dele, sem desistir. Porque certamente provas virão para nos abalar, dificuldades virão para nos fazer desistir. Mas o Senhor está conosco em todo o tempo. Que nós possamos ter essa convicção que Deus está conosco. Não importa em que situação você está ou de que maneira você está vivendo. Se você está vivendo a tristeza, vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Nada dura para sempre nas nossas vidas, né? Então, que vocês possam se apegar a Cristo que pode tirar você dessa situação. Ore, jejue, pague o preço, leia a palavra. Eu convido vocês a experimentar um particular com Deus na madrugada e vocês vão ver como vocês vão ter mais força para lutar. Infelizmente, serão poucos os falsos, né? Então, o Senhor exortou a gente para a gente vigiar. Que possamos, meus irmãos, nos preocupar em juntar tesouro no céu onde a traça não corrói. Que as pessoas se preocupam muito em conquistar bens materiais aqui na terra. Carro, moto, casa, dinheiro, riquezas, joias. Gente, tudo isso é muito bom. Vou dizer que não é? Vou dizer que eu não queria? Não, imagina. Só que não viemos colocar o nosso coração nisso. Porque o Senhor não deseja que nós viemos colocar o nosso coração nos bens. Porque não está aqui, a nossa vida eterna está lá, no céu, perto do Senhor. Então, que possamos colocar o nosso coração no tesouro maior que está no céu. Que possamos nos dedicar às coisas do Senhor, à obra do Senhor. Então, que nós venhamos nos preocupar onde verdadeiramente vamos encontrar paz e alegria eternamente que é no céu. Conquistando esse tesouro precioso sem comparação, gente, que não tem valor que pague. Que é estar ao lado do Senhor Jesus morando num céu onde só vai ter vitória, só vai ter alegria, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais doenças, não vai ter mais nada do que passamos aqui de ruim nessa terra. E quando essa palavra fala da porta larga, gente, é o mundo, né? Infelizmente, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu não faço nada de errado, sou uma pessoa boa, não prejudico ninguém. Isso não é uma coisa que vai te salvar. Eu sinto te dizer. O que vai te salvar são as tuas atitudes perante Deus. É a tua renúncia, é aceitar o Senhor como salvador da tua alma, né? E ser guiado por Ele até o fim dos teus dias ou até que o Senhor volte para nos tirar daqui. Então, nosso valor está em Cristo, né? Não é nada que temos aqui na nossa sabedoria e nada disso aí. E eu sempre ouço na igreja, nas pregações, né? Que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O que vai te salvar E é verdade. Nós que servimos a Deus sabemos que nosso lugar não é aqui. Nós não vamos passar uma eternidade aqui. Aqui é um tempo provisório. Estamos aqui por um curto tempo e por um propósito do Senhor. Que possamos abrir a nossa mente e nosso coração para que o Senhor venha nos direcionar, nos mostrar qual é o nosso propósito aqui na Terra, né? Eu acabei de descobrir o meu, vocês estão, né, sabendo aí. E é muito bom quando a gente descobre nosso propósito debaixo dos céus, né? Para fazer aquilo que o Senhor nos designou. É muito bom. Então, não vale a pena a gente viver, né, pecando, conscientemente, errando sempre, achando que o pecado é certo, irmãos. Porque, né, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Até as pessoas que não leem a palavra sabem o que está certo e o que está errado. Ninguém é criança para não saber aquilo que está fazendo que não está agradando ao Senhor, o Criador de nossas vidas, né? Que as pessoas acham que o Senhor, porque Ele é amor, Ele vai perdoar a todos. As pessoas vivem uma vida aqui de qualquer maneira e querem entrar no céu de qualquer forma. O céu não foi feito o céu foi feito para pessoas que se arrepender de verdade, de coração e servir ao Senhor com integridade e fidelidade aqui na Terra, né? E deixar para trás todo aquele velho eu, todo aquele velho homem, né, que quando conheceu a Cristo era cheio de pecados e sujeira. Precisamos renunciar nossas vontades, nossos desejos carnais aqui da Terra, né? É difícil? É difícil, mas é possível, né? Quantas coisas eu deixei para trás para servir ao Senhor? Gente, eu bebia, eu fumava, eu usava um brinco aqui no nariz, eu usava dois brincos assim, um aqui, eu usava maquiagem, eu usava roupa curta, roupa decotada mostrando tudo aqui na frente. Então, assim, eu ia para a festa, eu embebedava. Então, assim, olha o tanto de renúncia que eu tive que fazer para servir esse Deus e eu tenho colhido frutos bons da parte do Senhor. Meu casamento não era bom, meu casamento era uma tribulação, era um dia bem, um dia obrigado, um dia bem, um dia obrigado. O Senhor mudou isso na minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, mas naquela época eu era uma pessoa amarga, infeliz, sabe? Eu desejava até deixar de existir, né? Porque eu não posso falar outra palavra aqui. Então, assim, imagina para você ver como Deus mudou a minha vida. Hoje eu me misericórdia, né? Eu sou feliz na presença do Senhor, com o meu casamento, com os meus filhos, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor tudo que Ele tem feito. Se eu partir hoje, né, dessa vida, eu não tenho nada para reclamar, só agradecer ao Senhor por tudo. Então, o que nós precisamos é lutar sem cessar para poder um dia conseguir desfrutar daquilo que nos espera no céu, né? Porque tem coisa maravilhosa preparada para aqueles que vencer, que ir até o fim, perseverar. Nós sabemos que sem transformação, sem renúncia, não há como chegar até Deus. O Senhor fala, vinde a mim como estáis, mas não manda permanecer como está. Tem que haver mudança. Então, como a gente tirou na palavra, muitos naquele dia vão querer entrar pelas portas, né? Mas o dono da casa que é Jesus vai fechar a porta e vai dizer eu não te conheço, afasta-te daqui, né? Aparta-te de mim. Olha só, irmãos, como vai ser duro ouvir isso do próprio Jesus, né? Porque você teve chance aqui na terra enquanto você tinha vida e você não aproveitou para fazer a vontade de Deus e viveu do seu jeito, da sua maneira, achando que estava tudo bem, estava tudo certo, né? E não estava. Você teve chance, teve tempo, pessoas falaram de Deus para você. Você não deu ouvidos. O Senhor usa vários meios, né? no nosso meio e a gente sabe que é Deus. Ah, mas sim, mas eu acho que eu não estou fazendo nada que está desagradando a Deus. Estou lá na igreja, busca o Senhor, faço tudo, acho que eu não estou fazendo nada. Tem certeza? Como que eu posso ter certeza que eu não estou fazendo nada que não está agradando ao Senhor? Orando ao Espírito Santo do Senhor porque ele que nos convence dos nossos pecados, né? Ele que nos ensina a abandonar o nosso pecado. Então, ore ao Espírito Santo do Senhor. Não ore só a Deus ou a Jesus, não. Também ore ao Espírito Santo de Deus porque ele é o nosso consolador. Ele convence o homem do pecado. Ore, Espírito Santo do Senhor, me mostra aquilo que eu estou fazendo que não está te agradando, que está ferindo a santidade de Deus e ele vai te mostrar. Você vai ver. Gente, é uma porção de coisas que precisamos fazer aqui na Terra para nós herdar a salvação. Não é de qualquer forma, de qualquer maneira. Não fica nesse achismo. Ah, eu acho que não tem nada a ver. Hoje em dia, tudo não tem nada a ver. Mas o que tem a ver para o Espírito de Deus? Para Deus? O que Jesus quer de nós? É isso que nós devemos aprender. A ser sábios no orar. Quando orar, falar com o Espírito Santo também porque ele nos direcionará aquilo que está errado, que não está agradando a Deus. Quando eu tive certeza que tudo isso que eu falei aqui para vocês não agradava a você, eu fui abandonando tudo. Hoje vocês podem ver que eu não uso maquiagem, eu não uso brinco, eu me sinto bonita assim, não preciso dessas coisas para me sentir bonita. E não quero a que está julgando quem usa. Eu só estou pedindo para vocês, orem ao Espírito Santo perguntando se todas essas coisas, mas especifica cada uma delas se é do agrado dele. Eu passei de oito meses a um ano mais ou menos orando. Ele me tirou todo o desejo de usar essas coisas. Eu não sinto falta de nada disso, eu renunciei tudo porque eu quero ser linda, maravilhosa, mas com o brilho do Espírito Santo que me embeleça. Eu me sinto bonita do jeito que Deus me fez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o Deus que vê as nossas obras aqui na Terra, ele também vê o nosso coração. Ele sabe o nosso pensamento, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor é maravilhoso. Ele contempla nossas atitudes antes da gente falar, antes de sair da nossa boca as palavras, Ele já escutou, Ele já sabe. Então, que nós possamos vigiar nossas falas. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tem que ser feito com muito cuidado, de acordo com a vontade do Senhor. Isso é muito bom a gente ter essa preocupação de saber se está agradando a Deus, né? Em tudo. E naquele grande dia, né? Quando o Senhor vai fechar a porta, Ele vai julgar todos nós pelas nossas atitudes aqui na Terra, né? Está tudo escrito, está tudo registrado, guardado para aquele grande dia. Que nós venhamos aproveitar o tempo que nos foi dado aqui na Terra, enquanto estamos com vida e saúde, para mudar tudo aquilo que nos agrada a Deus. Abandonar tudo aquilo que não glorifica o nome de Deus, que não nos edifica em nada, né? Porque é bom mesmo é fazer a vontade de Deus em todas as nossas formas de viver. E o Senhor, Ele vai nos dar a recompensa naquele grande dia. Não vai nos expulsar da Sua presença, né? Como vai acontecer com isso, como foi lido aqui nessa palavra. Então, para finalizar, vamos ler aqui em Salmo 9, versículo 7 e 8, que diz assim, O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Então, não pensa não, pelo amor de Deus, que Deus só é amor. Ele é justiça. E o justiceiro fará a justiça naquele grande dia. E aqueles que não viveram a vida de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, com o seu querer, vão ser excluídos, né? Do banquete que o Senhor vai dar para aqueles que foram salvos ali. Tá bom? Então, que a palavra do Senhor os alcance. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui nesse vídeo. Eu me prolonguei demais, o vídeo ficou enorme. Gente, eu não quero ficar fazendo vídeo muito longo, gente. Eu sei que é cansativo. eu gosto de 20 minutos para trás e eu não consegui, mais uma vez, deixar o vídeo reduzido. Eu falo demais, gente. Mas é isso, gente. Eu vou tentar me preparar da próxima vez para o vídeo ficar menor, tá bom? Me perdoem aí se ficou muito longo. Então, meus amores, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Beijo! Toco o like! Toco o like!